Os investimentos na produção de hidrogênio verde no Piauí serão de cerca de 60 bilhões de reais. A informação foi dada durante a coletiva concedida pelo presidente da Invest Piauí. Vamos conferir os detalhes na reportagem. O investimento ultrapassa os 10 milhões de reais. O projeto piauiense para a produção de hidrogênio verde entrou na lista de prioridades da União Europeia. As informações foram repassadas durante a coletiva de imprensa. Os 10 gigas de eletrolizadores, os 10 gigas de eletrólise da água, da produção do hidrogênio, eles vão consumir em torno de 14 bilhões de euros. Então a gente está falando aí de 60 bilhões de reais. Mas lembrando que para produzir essa quantidade de hidrogênio, nós teremos aí uma quantidade ainda maior, duas vezes isso, de energia solar e eólica. Então a conta é de o dobro só de produção. São 60 bilhões de projetos vinculados ao hidrogênio e 120 bilhões de projetos de geração de energia eólica e solar. Isso acontece porque tem se aumentado a busca pela produção de hidrogênio verde, produzido a partir de energias renováveis. A região nordeste do Brasil, conhecida por sua abundância em energia solar e eólica, ganha destaque na visão dos estrangeiros. E dentre os estados com maior possibilidade de produção, o Piauí saiu na frente. Para entender melhor, o hidrogênio verde produzido em terras piauienses será transportado para a Europa em forma de amônia e, posteriormente, convertido novamente em hidrogênio. O projeto piauiense apresentado à União Europeia deve ser iniciado em 2027. Segundo o presidente da Invest Piauí, a grandiosidade do projeto requer tempo hábil, uma vez que o país ainda não tem estrutura suficiente para iniciá-lo. Durante os próximos anos, serão dados os primeiros passos. Já a conclusão está prevista para 2035. A primeira etapa inaugura em 2027, em janeiro e fevereiro de 2027, e aí nós teremos a conclusão do projeto em 2035. Então, são várias fases até 2035. O anúncio principal desse projeto será feito no dia 13 de dezembro. Então, informações adicionais, os empresários estarão no dia 13 de dezembro no porto, na inauguração do porto de Luiz Corrêa, onde eles também já irão apresentar as informações mais precisas desse projeto. Lembrando aí que o governo, por uma questão de assegurar a competitividade desse projeto, a gente, de certa forma, está preservando as informações dos investidores para que possam ser anunciados em mais detalhes todas as minúcias do projeto, já quando ele estiver completamente estabelecido no cronograma dessas empresas. Durante a reunião, ele falou ainda sobre a geração de empregos e disse que cerca de 600 empregos devem ser ofertados, além das contratações indiretas.